Galera, bem-vinda ao nosso canal. Feliz Dia das Mães a todos. Um ótimo domingo com a sua mãe. Se você não pode estar próximo dela, faz uma live, liga em chamada de vídeo. Quem já perdeu sua mãe, em oração. E a gente vai sair dessa situação, dessa pandemia, unidos. Muito obrigado pela audiência de todos. A gente vem chegando à marca de 2.500 inscritos. Graças a vocês, porque vocês acreditaram no canal. Aqui é o canal que fala mais sobre a história do Botafogo. Todas as lives a gente vem trazendo grandes ex-jogadores que fizeram parte do passado do Botafogo. Hoje a gente vai falar sobre Marcelo Real Madrid. A gente sabe que é um lateral esquerdo impressionante, multicampeão no Real Madrid. Saiu da base do Fluminense. E ele já não é mais aquele cara que é unânime no Real Madrid. Ele já está no banco de reservas. A torcida critica alguns jogos dele. E ele falou do desejo dele de voltar para o Botafogo. O desejo dele de defender a camisa do Botafogo. E Carlos Augusto Montenegro, no canal do Nicola, disse que foi atrás do Marcelo para ouvir ele. Para saber qual é realmente a situação dele. Quer fazer um trabalho de marcas também impressionante. Disse que ele jogaria com a 10. Talvez nem viesse para jogar na lateral esquerda. Viesse para jogar no meio de campo. E, Diego, realmente é possível vir a vinda do Marcelo? Olha, a gente sabe que o futebol europeu exige muito dos atletas. É sempre você ver no Real Madrid. O Marcelo ganhou tudo. Ele ganhou tudo no Real Madrid. E, mesmo assim, tem pessoas que questionam o futebol dele. Por quê? Porque o povo só vê o presente. Se ele estiver jogando mal nessa situação do Real Madrid, as pessoas vão vaiar. A torcida vai vaiar. É normal. Então, a exigência no futebol europeu é gigante. Se ele for para Juventus, como o Cristiano está lá, e ele também não render isso tudo. Lembrando que o Alexandre está lá, jogador também de seleção brasileira. Ele não render a torcida vai vaiar. Não quer dizer que a torcida do Botafogo, se ele estiver jogando mal, não vai vaiar. Pode até vaiar. Mas o futebol brasileiro é um futebol, tecnicamente, mais fraco. Então, um cara como o Marcelo, um exemplo. Se ele lá na Europa joga 80% bem e já faz uma grande partida, aqui, se ele jogar 50%, 40% do futebol dele, que a gente já conhece de outros tempos, já vai ser muito aqui no futebol brasileiro. Então, a pessoa, às vezes, o jogador que vem do futebol europeu nem joga tudo isso e já é craque aqui para o futebol brasileiro. Porque, tecnicamente, hoje, o futebol brasileiro vem muito fraco. Vem muito, tecnicamente, fraco. Então, acaba que esses jogadores que vêm da Europa, às vezes, nem dão o sangue todo e já conseguem entregar um resultado impressionante. Claro, Diego, se o Marcelo entregar tudo que ele já entregou no Real Madrid, nossa senhora, vai ser um caos. Ele vai, pô, vai ser muito... O Montenegro, eu vou falar sobre esse vídeo também. Então, hoje tem muitas notícias, então é importante você se inscrever no canal. Montenegro falou sobre o projeto Botafogo S.A. E esse projeto Botafogo S.A. É um bom... É bom esses jogadores virem. O Ronda deu um lucro para o Botafogo impressionante, que a gente vai trazer também aqui no canal. Mas esse vídeo de hoje, esse vídeo de agora, de manhã, é para falar do Marcelo no Botafogo. Então, é possível, se o Botafogo fizer um bom projeto para o Marcelo, falar, Marcelo, é isso. A gente quer você aqui. A torcida vai te recepcionar assim, você vai ser isso, a gente tem esse projeto assim. Claro, não vai trazer só ídolos do futebol internacional. Também não vai montar um time do 1 até o 11 com o time do futebol europeu. Jogadores acima de 30 anos. Não vão ter condições de jogar todos os jogos. E a parte física vai pesar. Mesmo no futebol brasileiro. Mas se você mesclar a base com o futebol internacional, eu acho muito válido. Porque se você está investindo aqui no mercado brasileiro e não está dando muito retorno, é mais fácil investir em grandes jogadores. Ah, Diego, mas tem a situação da nacionalidade. Tem. Mas esses jogadores vão jogar quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Na Europa, a localização de um jogo para outro é perta. Muito perto. Aqui no Brasil, não. Para você ir para lá, para o Nordeste, é cansativo. Para você voltar. Então, as viagens são mais longas. Então, esses jogadores vão ter que rodar mais. Fora o marketing vai ser feito em cima dele. Então, eu acho válido. Eu não acho um absurdo se falar no nome do Marcelo. Não acho. Porque ele já está há bastante tempo na Europa. Financeiramente, está estruturado. Está com a saúde financeira boa. Então, eu acho bem válido, sim. E a gente tem que torcer para dar certo. Para a gente melhorar tecnicamente. Ter um padrão de jogo. Essas lives que eu estou fazendo muito, a gente está elogiando muito o Paulo Otuori. O trabalho dele. Desde antigamente. É um cara que é estudioso. Isso a gente já sabia. Mas muita gente está otimista no trabalho do Paulo Otuori. Então, não seria justo eu também não acreditar nesse trabalho. Já que, tipo, eu ainda não vi o padrão de jogo. Mas muita gente disse que ele vai colocar esse padrão de jogo. Vai colocar também a situação de jogar. Conseguir jogar os dois tempos. Que é super importante no futebol de hoje. Então, a gente vai ter que aguardar. E a gente está bem otimista que o Botafogo possa voltar a ser aquele Botafogo gigante. que todos nós conhecemos. É esperar. É aguardar. Sempre como o Montenegro fala. Tem uma situação assim. Em relação a grandes jogadores. Tem que ver a parte financeira. Também você mete uma dessa. E os jogadores com 4, 3 meses de salário atrasado vão chiar. Pô, o cara está falando em Marcelo. E a gente está aqui 3 meses sem receber. Então, aqui no canal, a gente tem que trazer os dois lados. O lado financeiro. Com o lado do jogador. Da possível vinda. O carrinho está aqui do meu lado. Então, a importância de você jogar, né? Você falar um pouco também dos jogadores que estão lá. Valorizar. Claro, tem a situação do Carlos e do Cícero. Que é muito grande. Fizeram um contrato errado. O Montenegro também falou sobre isso. É muitos temas que você precisa se inscrever aqui no canal. E vai saber muitas novidades durante esse dia de domingo. Esse dia aqui, dia das mães. Então, vou falar mais sobre o Marcelo. Vou apurar mais sobre essa situação do Marcelo. Mas é isso. É um grande jogador. Um jogador que virá para fazer uma função de 10. Se realmente ele acertar com o Botafogo. E a gente espera que o Botafogo volte ser aquele Botafogo de Garrincha, de Leone da Silva, de Carlos Roberto, de Zequinha, de Nelson, de Elinho, de Wagner Pipeto, de Luizinho. De todos, de André, de todos esses jogadores que padriu o Sogotado. De todos esses jogadores que passaram por aqui. Vem contando a história do Botafogo vencedor. Um Botafogo protagonista. Um Botafogo que vem para brigar. Claro que às vezes um ganha. O futebol é assim. Só ganha um. E se os outros trabalhos que não ganharam, não vai ser um trabalho bem sucedido. Mas eu quero ver o meu Botafogo protagonista novamente. E sempre como se fala em grandes jogadores, eu fico animado porque eu quero ver o Botafogo ter em campo jogadores que eu sei que sabem jogar bola. Que sabem entregar bem o resultado. Claro, pode não dar certo? Nenhuma contratação é 100% assegurada que vai dar certo. Nenhuma. Pode vir o Cristiano Ronaldo e o Messi. Pode não dar certo. Claro que 99% é de dar certo. Mas às vezes pode não dar. Mas o torcedor Botafogo se espera que venha um jogador que saiba que tem condição de dar certo. Não um jogador aposta. Um jogador que a gente sabe que o empresário está muito forte. Então a gente espera isso. E em qualquer novidade a gente vai atualizando vocês. Valeu galera. Se inscreve no canal. É importante para o crescimento. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Já estamos chegando perto da barreira de 12.500 inscritos. Porque vocês acreditaram no canal. Vocês estão fazendo a sua parte. Estão compartilhando com seus amigos. E qualquer novidade independente da hora. Eu estou aqui para trazer a notícia para vocês. Valeu galera. Até o próximo vídeo. E um ótimo dia das mães a todos. Valeu.